Pois não, Marinho. Pedro, o país inteiro ficou indignado com aquela cena grotesca, né? Aquela arrogância absurda do desembargador de Santos, Eduardo Siqueira. Você provavelmente deve ter assistido o vídeo. Como é que você explica o comportamento dele? É algo de foro pessoal que vem dele? Ou talvez é um reflexo da cultura que ainda impera do Brasil? Você sabe com quem você tá falando? Existe, infelizmente, no nosso país, uma certa cultura de hierarquia da carterada. Isso é muito comum em todas as esferas. E, infelizmente, nós hoje temos isso, eu diria, instalado ainda. Eu acho que melhorou bastante ao longo dos últimos anos, mas tá longe de ficar de uma maneira onde conversemos um com o outro em um nível um pouco mais pareado. As pessoas tendem a achar que elas têm um valor inerente maior que permite a elas colocar o dedo na cara de outras pessoas, seja porque a pessoa ocupa um cargo, seja porque a pessoa tem certas posses materiais. E a humilhação, muitas vezes, acaba sendo o recurso desses seres humanos. É muito triste você ver uma pessoa que deveria ser um exemplo pra sociedade, um juiz, por favor, né? Uma pessoa que toma decisões importantes, exatamente, a respeito, e com o dinheiro do contribuinte, mas não só isso, né? Que guia decisões a respeito da vida de outros seres humanos. Uma pessoa como essa deveria servir como um exemplo, e, infelizmente, é flagrada fazendo uma coisa tão abominável como nós vimos. Infelizmente, o que nós precisamos é, talvez, disso que aconteceu. É de mostrar que esse tipo de coisa acontece pra que a pessoa tenha um mínimo de vergonha antes de fazer isso. E a partir dessa vergonha, quem sabe, nós temos um autocontrole um pouco maior. Eu acho que falta um pouco isso. Falta a pessoa se envergonhar de imaginar fazer esse tipo de coisa. Porque uma pessoa que faz isso, ela não tem essa vergonha. E eu acho que triste que ela não tenha. A vergonha é um sentimento moral importante pra que a gente tenha um bom convívio na sociedade. Pra que a gente saiba respeitar um pouco mais outros seres humanos, independentemente da posição que eles ocupam na sociedade. Mas você acha que isso vai mudar ou é só nesse período que a gente tá querendo falar bonito? Porque isso aí aconteceu lá com o cara do Supremo, lá. No avião. No avião. O Lewandowski. Eu não sei quem era. O Lewandowski. Por que você pensar bem, Pedro? A gente é escrachado o tempo inteiro por autoridade. A gente não tem assim. O brasileiro sempre é escrachado. Só que aí aparece esse cara aí também. Puta, cara escroto, né? Escroto. Falar daquele jeito igual e tal. Aí fica todo mundo... Oh, que coisa. Mas eu acho que vai continuar a mesma coisa, viu? Eu acho que não vai mudar muito essa maneira que a gente age. Você sabe com o que você tá falando? Já teve isso lá em cima com o cara do Supremo. A gente meio que... É aquilo que você falou. A gente vai se acostumando a tomar porrada e vai ficando na nossa. Anestesiado. É assim mesmo. E vamos em frente. Eu acho. Acho que essa ponte que você fez, Emílio, é muito boa, né? O desamparo apreendido, ele não ocorre só na vida do indivíduo. Ele ocorre enquanto sociedade. Se você parar pra perceber uma certa passividade que a gente vê da sociedade brasileira do tipo Ah, todo mundo que vai tá lá vai roubar. Ah, todo mundo que vai tá lá vai ser sacana. Isso é uma manifestação do desamparo apreendido. De uma população que tentou, 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 tentou e como resultado só foi sacaneada. Então, eu vejo essa manifestação. Eu entendo a tua perspectiva. Eu não acho que vai ser uma coisa que vai sumir da noite pro dia, de maneira alguma. Porque mudanças culturais, elas demoram. Elas costumam acontecer aos pouquinhos. Gerações, né? Pessoalmente. Gerações. Exato. Então, talvez a gente não viva pra ver um Brasil livre disso. Mas eu acredito que a gente viverá pra ver um Brasil que terá um pouco menos disso. Acho que essa é a questão. Temos que ser racionais, não vai ser uma revolução do dia pra noite. Mas eu acho que, hoje em dia, nós temos mecanismos de monitoramento de autoridades que permite que a gente fuja um pouco a isso. A grande questão aqui, eu acho que ela é fundamental, é que a autoridade é fundamental. É muito importante. Nós não temos que negar a importância da autoridade. Desde a autoridade dos pais perante um filho, por exemplo. A autoridade de um professor perante a sala de aula. E das autoridades públicas. Só que o que tem acontecido é uma confusão entre autoridade e autoritarismo. Que é a autoridade imposta através de carteiradas, sejam elas quais forem. A força, goela abaixo. A autoridade que envolve o respeito e a confiança, ela é importante. Já a autoridade que se fortalece a partir do medo, que se fortalece. Porque o que esse sujeito fez foi querer incutir medo naquele rapaz. E através do medo, ele quis mostrar a sua autoridade. Isso é autoritarismo. Eu acho que precisamos menos disso e precisamos de mais autoridade, num sentido de respeito, num sentido de confiança. Claro, mas pra você ver como as coisas não mudam, por exemplo. Isso aí só é possível a gente assistir, porque existe um negócio chamado internet e rede social. Que é um negócio que até então não tem o menor controle. Então o cara vai lá, publica um negócio, outro dia vai, cancela um, cancela outro, sacaneia um, sacaneia outro. Aparece um cara aí, mesmo aquele, o Floyd lá, o George Floyd lá dos Estados Unidos. Também tudo surgiu disso aí, que é liberdade total que o cara tem na internet. O que que os caras querem fazer? Controlar isso aí. Por isso que eu sou contra qualquer controle em cima da internet, porque a única coisa livre que a gente tem, que é democrático, que é livre, é a internet. Se isso aí tivesse o controle do Estado como ela quer ter, você não ia ver, porque esse cara ia falar, ó, isso aqui é fake news, não vai publicar porque eu sou autoridade. Não teria a prova do barulho. Exatamente. Então é uma coisa que tem que pensar, que agora estão falando de fake news, de tal e não sei o quê. É complicado isso aí, a única coisa livre que a gente tem é rede social e internet, porque lá as pessoas são livres, as opiniões são livres e tal e não sei o quê.